Salve, salve amigos do canal, eu sou Ana, sejam bem-vindos a mais um Raios do Sunny Club E hoje vamos dar novamente a ideia de usar a imaginação e criar uma nova lendária Só que essa lendária vai ser especial porque esse NPC é um dos NPCs no mundo do World of Warcraft Mais conhecidos e amados de todos os jogadores Com vocês, Gamon Seguimos para a prototipagem da carta Antes de mais nada, Gamon é um taurin guerreiro Ele é solitário e vivia nas estalagens de Ogrimmar A época do Lishking tinha-se o mito de que Gamon dropava armas lendárias Fazendo com que se montasse raids para derrotá-lo Sendo assim, a prototipagem dessa carta passa pela natureza desse NPC Gamon foi projetado para ser uma lendária de guerreiro e devido a dificuldade de derrotá-lo caberia um provocar ao mesmo As cartas que são referências para a criação do Gamon são o Necrolord e a Armeira de Arate Além do provocar que o Gamon dá ao entrar em campo Ele também equipa uma arma de guerra 3-2 Dando assim uma robustez para suportar os ataques adversários E uma arma para dizimá-los Um pequeno momento de nostalgia agora Com os vídeos dessa fabulosa criatura O que é que é que é que é que é que o Gamon Gamon continued to get beat up every day But things were about to change Garosh was taking over And with his leadership Began constructing a new Orgrimmar One day, Gamon awoke in amazement Now being surrounded by an entirely new inn Gamon slowly attempted to walk outside To see what else had changed When he was stopped by a guard Who told Gamon to follow him Gamon was frightened But nothing could be worse than the repetitive years Of non-stop death Taste my axe Pay for your crimes Então é isso galera Vamos ficar e ouvir um pouco mais da lendária de hoje Não esqueça de favoritar, deixar seu recado E escolher a próxima lendária que vamos trazer para o nosso canal E é isso que temos para hoje galera Parabéns por assistir o vídeo Obrigado, sejam bem vindos ao canal Insônia Não esqueça de favoritar E dar aquele like geral Comentários, serão respondidos todos Um grande abraço e até o próximo Valeu galera, fui!